Muita gente já sabe o que fazer com o dinheiro do PIS-PASEP, que começa a ser pago em outubro de 2017 e vai até março de 2018. Primeiro ia me atualizar em meus débitos, né? Cheio de dívidas por aí, primeiro passo. Primeira coisa que eu ia fazer é pagar tudo que eu devo, né? Tudo, tudo, limpar meu nome. Como eu não tenho dinheiro a pagar, eu ia guardar esse dinheiro para alguma emergência. Agora, a idade mínima para sacar o PIS-PASEP foi reduzida em 5 anos para homens e em 8 anos para mulheres. A expectativa do governo com a medida é que sejam injetados até 16 bilhões de reais na economia. Cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, sendo que com a redução da idade, 4 milhões foram incluídas de acordo com a medida provisória. Com isso, podem sacar o PIS-PASEP, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos, trabalhadores aposentados, militares na reserva e pessoas com invalidez que passaram a contribuir para o PIS ou PASEP antes de 5 de outubro de 1988 e possuem valores de cotas para resgate. Em caso de morte do titular da conta, dependentes e cônjuges também podem ter direito ao benefício. O cronograma vai ser divulgado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica nos próximos dias. O cidadão deve entrar em contato com as instituições bancárias para mais informações. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, era um fundo de contribuições anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Uma novidade importante da medida provisória foi permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas ou até um pagamento via folha de pagamentos automática. Então, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso, visitando agências dos bancos e dos agentes administradores. Para o governo, essa ação tem o mesmo objetivo da liberação das contas inativas do FGTS, beneficiar a família brasileira e acelerar a recuperação da economia do país. Nós entendemos que, com esses recursos, nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto no crescimento da economia da ordem de 0,2%.